Agradecer aqui a presença de vocês para divulgar um pouco do trabalho da missão da associação, a ASPRA, que é a Associação das Praças Militares do Estado do Ceará, que incorpora aí os bombeiros militares e os policiais militares, uma associação única, e uma das missões da nossa associação, que é levar para esses profissionais, que não é uma missão fácil, vivencia muita violência, muita dificuldade, e uma das nossas missões é levar para eles lazer, esporte, e nós estamos há sete meses aqui na gestão da associação da Regional Centro-Sul, eu sou o presidente da Regional Centro-Sul, e nós reformamos completamente aqui o clube da associação, foi construído um novo equipamento de esporte, uma quadra de esporte de areia, pavolo, futebol, beat tênis, futebol de areia também, foi construído um novo espaço para banho, para crianças de 0 a 5 anos, sombreada, foi ampliado cozinha, foi construída nova churrasqueira, foi feita jardinagem, toda iluminação em LED, nós não tínhamos iluminação para fazer um evento à noite, agora a gente tem, nós tivemos ampliação das vagas também no nosso hotel de trânsito, o militar, o associado que vem de fora, vem passar o final de semana no clube, ele tem onde se hospedar, sem pagar nada, ou se ele estiver passando pela cidade para resolver algum problema, ele também vai ter à disposição dele esse serviço de hospedagem, tivemos um aumento na oferta dessas vagas também na casa de apoio, tivemos a ampliação da cozinha, ela foi duplicada, quando a gente fazia um evento mais grandioso, nós tínhamos problema para acondicionar o que vinha sujo das mesas, aí com essa reforma a gente acabou resolvendo também esse problema, e demos uma mudada de todo o visual estético do clube, que o nosso associado merece receber um serviço bom, grande e de qualidade, que daqui para frente ele vai ter, e ainda vamos ter, Paulinho, se Deus quiser, nós projetamos novas melhorias já com o presidente geral, que é o Sargento Bois, que eu quero agradecer o apoio e tudo, que ele, após ele me convidar para assumir a gestão, e que a gente botou no papel o que era possível praticar, ele tem nos atendido, tem atendido até mais, temos previsto aí outras melhorias no meio do ano e no final do ano, né, falta piscina, sala de jogos, melhoria nos brinquedos, a gente pretende ainda avançar com essas melhorias, para trazer mais entretenimento para o nosso associado e para o nosso visitante aqui no clube da Aspra, né, que é a antiga Cabos e Soldado. Como é que os frequentadores têm reagido a todas as benessas que vocês estão trazendo? Eles realmente têm frequentado o clube? Tem sim, Paulinho, depois que eu assumi a gestão, já a participação do associado melhorou, tem melhorado bastante, e o pessoal, após a reforma, viu, foi um impacto visual, é total mudança, né, dentro do clube, é um clube novo, reformado, todo melhorado, né, do antigo clube ficou pouca coisa, né, então o associado tem elogiado, é um clube novo, um clube que permite um lazer em melhores condições, e eu tenho recebido bastante elogio após a reforma. Você falou aí de futuras propostas, de mais melhorias, mas para que isso aconteça tem que ter a participação direta do associado. É, com certeza, né, o nosso associado, ele já tem ali o seu desconto em folha, né, que é o que mantém a associação funcionando, mas também nós temos um restaurante que ele precisa se pagar, se manter, e essa participação a mais, tudo que a gente arrecadar aqui, Paulinho, vai devolver em novos serviços, novos equipamentos, nós já conseguimos uma economiazinha nas despesas, eu já estou devolvendo essa economia em um novo serviço, nós já começamos a dar esse mês um corte de cabelo de graça para o associado, ele vem domingo, brinca, traz seu filho para fazer o esporte, ele toma a cervejinha dele, ele agora vai poder cortar o cabelo, botar o filho para cortar o cabelo, quer dizer, tudo de nova entrada que a gente tiver aqui, eu vou procurar devolver para o próprio associado no novo serviço. Vale ressaltar que você nos informou que esse serviço não é apenas para Iguatu, mas ele atende um associado de toda uma região. É, aqui esse clube pertence à regional Centro-Sul, então todos os associados das cidades vizinhas aqui, que é quem está mais próximo, né, vai ter a condição de usar mais, esse clube é para todos os associados da região Centro-Sul. Mas o associado Aspra, que é no estado inteiro, ela tem suas bases em todo o estado, se ele estiver aqui na região Centro-Sul, ele vai poder acessar o clube como associado normal, né, nós temos clube no Eusébio, vizinha Fortaleza, temos outro clube em Russas, está previsto aí talvez outro próximo clube em Crateus, e depois de Crateus se fala também em construir outro clube em Juazeiro, né, como ela tem uma quantidade muito grande de associados, que são os militares, todos os militares do estado, né, então o militar associado que é de fora está aqui na região e ele tem uma oportunidade de lazer aqui no Iguatu. Leius, qual é a mensagem, o recado que você deixaria para quem está nos assistindo agora, tanto pelo rádio, como também pela internet? É, quer dizer, o associado, nós estamos apenas com sete meses de gestão, nós fizemos mudanças em todos os setores que a gente presta serviço associado, nós temos um serviço jurídico, nós temos um serviço de dentista, Paulinho, nós pretendemos implantar um serviço de psicologia, já estou conversando com o presidente, se a gente melhorar as metas que traçamos aqui para as despesas do próprio clube, eu já quero reverter isso num novo serviço de psicologia, que é altamente necessário nesse momento, né, de muita violência que nossos policiais e bombeiros têm vivido, isso é uma necessidade gritante do momento, que eu já até discutei com o presidente, e no jurídico mudamos a metodologia de trabalho, toda semana agora, graças a Deus, nós temos vitórias, vitórias importantes, a esposa de um subtenente agora, ela descobriu um câncer, o ISEC negou o seu tratamento, a gente foi lá, obrigou o ISEC, o ISEC vai custear, ela já está fazendo tratamento, tratamento de 100 mil reais, quer dizer, veja a importância que tem o nosso jurídico associado, nós mudamos essa metodologia de trabalho, no serviço de dentista, nós ampliamos o serviço de dentista, contratamos mais um dentista, aqui no hotel de trânsito, aumentamos as vagas, melhoramos o clube, e digo a você, policial, bombeiro associado, acredite no nosso trabalho, participe, frequente seu clube, o clube agora está agradável, se Deus quiser, nós vamos devolver toda essa participação e novos serviços para você mesmo associado.